E é seguindo já a nossa habitual tradição, fazemos mais uma entrevista sentados e eu estou na companhia de João Costa, o grande vencedor do 2º Portugal Póquer Sírios. João, primeiras emoções. Estou muito contente, posso ser muito o que é que eu te digo. É bom ganhar, sempre bom. Olha, falei contigo nos dois dias anteriores, estiveste sempre a liderar calmamente, como é que foi este último dia à Final Table, como é que foi encontrar os teus adversários? Foi, era um grupo engraçado, ainda ontem tivemos todos juntos e dá-nos todos bem, entretanto a mesa começa e eu não tive nenhum spot particular, mantive-me sempre entre as 550, 650, entretanto começam a sair jogadores, quando estamos five-handed já começo a jogar mais mãos, tenho dois spots entre o 4-bet e o 4-bet ar basicamente, mas consigo levar e basicamente foram os únicos spots grandes em que eu tive. Como é que foi a Final Table? E entretanto estamos quase, aliás, estamos quatro e eu tenho um pot, o Nins entretanto já está chip leader, tem a popota, cá está, mas não é por muito, eu tenho à volta de 600, ele tem à volta de 700, o Pedro Reis tem talvez 450 Nins nessa mão e há um jogador que tem, não me lembro do nome, o Miguel tem 300 e picos, ou 200 e tal, ele open show do botão, já tinha mostrado muitas vezes a Axis e 9-10 etc, eu cá por colar da Ascena, ele tem dama valete e bate-dama no flop e eu aí deixo para as 460, exato, ele tinha 200 mil, ele sobe para as 400, eu que tinha ficado chip leader e acabo por ficar em terceiro em fichas e aí como as blinds estão relativamente altas, nós temos entre 30 a 40 big blinds e era um bocado um flip, provavelmente podiam as coisas, qualquer cooler, os managers eram grandes, então os coolers podiam prejudicar essas coisas, então decidimos fazer um acordo, um bocado triste para mim, que é a primeira altura em que eu não estou chip leader, mas acabamos fazer um acordo, por porcentagem de fichas, deixamos 4000 para jogar, entretanto o Pedro Reis busta em quarto pouco depois e ficamos 3-handed, eu estava muito tiltado, estava a mandar coin flips com possas e fumar cigarro, as coisas não estavam a correr muito bem, mas entretanto tenho um pote, eu dobro quando tenho 6 kinem o Miguel, abre, eu completo e abordo bem o rei dama é a cena e ele beta muito pouco e normalmente era sinal de fraqueza, eu colo com a cena, acho que a cena está boa, o turno vira um asque, é uma carta horrível, mas ele beta outra vez, mas pouco, 50 mil, talvez para 60 e tal mil e eu vou colar para se bater para mim em bate, se ele checkar, check behind, se ele beta, eu fold, mas vira uma quina, ele beta, eu chovo, eu levo com o dash x e aí dobro, entretanto a Tunisia toma conta das hostilidades e elimina o outro jogador num flip e ficamos heads up e depois no heads up eu começo com cerca de 600 e 1 milhão e 300. Como é que deste a volta? O primeiro começou a correr muito mal, eu não estava a conseguir adaptar-me, estava a perder pequenos potes e dei um call um bocado mau e desci para as 300 mil e aí estou a jogar em check fold, em show fold basicamente e acabo de meter o dinheiro em com a cena contra rei valete de minhas e old, abato logo o as ou a esquina e aí fico 600 e decido mudar o jogo, começo a limpar todos os potes e abetar todos os potes possíveis. Eu tenho dois potes bons, um de reis em que eu limpo, checo e depois faço o vélo de todos as estritos numa bordo de 10i e depois tenho um pote muito importante que eu tenho 7, 8, suíte, eu limpo, ele checa e aboto de dama, dama, quina ou cena e eu tenho copas, ele checa, eu beto, eu estava a betar instantâneo, ele cola, turn bate, quina e eu fico o panendo e flusteró, ele checa, eu beto, ele colo e o turn, é uma carta engraçada, dá-me straight, ele checa e eu over beto de grande com straight, ele tanca um bocado, mas ele tem uma dama, tem que colar ali, é um cooler complicado em heads up e aí fica à frente, acho que eu, depois a partir daí estava a conseguir fazer tudo, fiz tudo bem, acho que estava a value betar quando tinha a value betar, não perdi fichas e acabamos ao limpo, quando eu tenho cenas, ele tem aos 7, quando ele rezava era a terceira vez que eu chovava, ou meti-o para chovar, e ele chipa às 7, suíte, eu tenho cenas e eu dou, e foi assim. Vais falar de coisas importantes, qual é a importância da pauta na tua vitória? Aliás, é Flocral, que eu no início do jogo tenho, como eu ouvo Kinder, não é? Standard, e entretanto o Ninja estava short e eu por compaixão, quando ainda estamos 7, dou-lhe a pauta e ele de short se é que passa para o chip leader em 1 ou 2 níveis, e entretanto quando eu estou tiltado o Ninja também por compaixão devolve-me a pauta e a partir daí não posso olhar para trás, fui ganhando o turnê. Olha João, muitos parabéns, sei que os estudos são uma prioridade, mas daqui para a frente o que é que pretendes fazer em relação ao póquer? É igual, quer dizer, felizmente já tinha tido grandes prémios, online só, mas, quer dizer, nada de especial, vou manter, talvez venha a jogar mais turnê de jogo e vi, porque conheci a Malta e a Malta é poder e foram dias engraçados e noites engraçadas e tenho agora que mostrar que não é só uma vez, não é? Exatamente, nós vamos estar cá para ver, para terminar, o que é que vais fazer com o prémio? Camarampo aos amigos? Pode ser, acho que agora vou ter que pagar um jantar e depois vou, como vou para os Estados Unidos também, tenho mais ainda para ser baller nos Estados Unidos. Mas a Vegas? Não, quer dizer, vamos ver, mas em princípio não, porque vou estar um mês e meio a estudar e depois 10 dias em férias, mas se calhar, não sei, logo sei, mas pronto, nada. Acho que já te metemos o bichinho de Vegas e ainda muito parabéns. Obrigado. Chega assim ao fim o segundo Portugal Poker Series, voltamos a ver no próximo turnê, ou até lá podem rever este turnê no Live Report do PokerPT.com.